Então é acordado aí, tá com problema, hein? Vou contar com você, amor Pra chegar, seja onde for Encontrar num cais Um lugar de paz Para nunca mais Conviver com a dor Vou contar com você, amor Pra chegar, seja onde for Todo desamor e a desilusão Não tem mais lugar no meu coração Se eu puder entrar no teu coração Você vai me dar razão A pureza da flor E o teu cobertor Verdadeiro amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu A pureza da flor Sou eu E o teu cobertor Verdadeiro amor Sou eu 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 E o teu cobertor Sou eu Sou eu Sou eu Até meu Sou eu 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 te Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Teu beijo Eu Sou eu Teu beijo Eu Eu vejo em teu olhar Num beijo Ninguém se conhece Ninguém se conhece Eu acelero no meu peito Eu acelero meu coração Então não deixei o que desculpa mais na melhor solução Baixe essa guarda Baixe essa guarda e curta a distância que existe entre eu e você Procurei 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 Não encontrei mais todo amor Nesse lugar achei o meu Só quero me entregar Baixe essa guarda Baixe essa guarda e curta a distância que existe entre eu e você Procurei 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 Não encontrei mais todo amor Nesse lugar achei o meu Só quero me entregar Baixe essa guarda Baixe essa guarda e curta a distância que existe entre eu e você Procurei 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 Não encontrei mais todo amor Nesse lugar achei o meu Só quero me entregar Ei, ei Falando em ao vivo no morro Tem esse samba que eu gosto muito Do poeta Jorge Aragão Que o Revelação gravou no disco Novos Tempos E depois já gravou Aqui O ar que se respira agora expira Novos tempos Os sonhos meus e os teus Reforam nosso apartamento Lá fora a sorte trama enquanto aqui Replete a lua em nossa cama E a vida segue assim Tão docemente vista Dessa casa da varana Vamos lá Eterna plena Adormecida sobre as ondas E o vizinho de uma estrela Adoro ver iluminando O meu pedaço Foi Deus Foi Deus quem me mandou Seguir seus passos Pensando bem A lua tem seus traços E o céu desabe em nosso corredor Esse é o nosso amor Esse é o nosso amor Esse é o nosso amor Canta! É sol de fogo no frio A porta aberta pro cio Brincar de amor Alô, Maria! Aleluia! É sol de fogo no frio A porta aberta pro cio Brincar de amor O ar que se respira agora expira Novos tempos Os sonhos meus e os teus Reforam nosso apartamento Lá fora a sorte trama enquanto aqui Reflete a lua em nossa cama E a vida segue assim E a vida segue assim Tão docemente vista Da sacada da varanda Eterna plena Adormecida sobre as ondas E eu vizinho E o vizinho de uma estrela Adoro ver no venando O meu pedaço Armadilha! Pois Deus quem me mandou Sei que fez passo Vai aí, moleque! Dançando bem A lua tem seus traços E o céu desabem Nosso corredor Esse é o nosso amor Esse é o nosso amor Esse é o nosso amor Não só de fogo no frio A porta aberta pro cio Brincar de amor Não só de fogo no frio A porta aberta pro cio Brincar de amor É brincar de amor Não só de fogo no frio A porta aberta pro cio Brincar de amor Brincar de amor É só de fogo no frio A porta aberta pro cio Brincar de amor É brincar de amor Não só de fogo no frio A porta aberta pro cio Brincar de amor Abre! Alô, Andrade! Alô, Bárbara, tamo junto! Um dia eu saí, pus o pé nessa estrada Meu coração foi meu guia Enquanto ensinava aprendia Todas as formas de amar Vivi de aventura, perdi tanto tempo Todas pensei que eu podia Se era paixão, não sabia Quando cansei, fui morar Na primeira estrela do céu Só então foi que eu pude enxergar Que a primeira estrela do céu Estava em casa, eu te adoro Se eu te magoei, amor Ah, perdoa meu amor Ah, se eu te magoei, amor Ah, perdoa meu amor Um dia eu saí, pus o pé nessa estrada Meu coração foi meu guia Enquanto ensinava aprendia Todas as formas de amar Vivi de aventura, perdi tanto tempo Todas pensei que eu podia É mesmo? Se era paixão, não sabia Quando cansei, fui morar Na primeira estrela do céu Só então foi que eu pude enxergar Que a primeira estrela do céu Estava em casa, eu podia tocar Se eu te magoei, amor Ah, perdoa meu amor Se eu te magoei, amor Ah, perdoa meu amor Perdoa meu amor Ah, perdoa meu amor